Fui nos bailes da Vito Num bar em troca de pão Que muita gente boa pôs o pé na profissão De tocar um instrumento ou de cantar Não se importando se quem pagou quis ouvir Foi assim Cantar era buscar um caminho que vai dar pro sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para acampar na tela hoje Tudo tão bom Pela estrada de terra A boeia de caminhão Era assim Lá-lá-lá... Nao... Tanta era buscar o caminho que o ar me dançou Tenho comigo as lembranças do que eu era Para tentar na terra longe tudo ao bom É extra de terra, roléia de campeão Era assim, roléia de campeão Era assim É muito bom cantar, é muito bom cantar E graças a Deus eu canto desde os meus nove anos de idade Quando comecei tocando violão Quando ganhei o violão tonante amarelo do meu pai Sebastião Ferdinarelli, minha mãe E comecei tocando na igreja até hoje estou Graças a Deus E é uma delícia cantar Eu fico muito feliz Que por causa desse motivo De ser apaixonado pela música Ser apaixonado pelo campo Eu consigo também trazer muitas outras pessoas Pessoas que também se apaixonam pelo campo Se apaixonam pela música E aí nós seguimos juntos por esse caminho Porque cantar é muito bom Cantar é maravilhoso Eu criei um produto No ano passado Chamado Sessões Técnicas Vocais Que eu chamo de STVs O que? Por que não? Mas não é aula de campo? Não Não é aula de campo A Sessão Técnica Vocal Qual que é a diferença da Sessão Técnica Vocal? Primeiro eu vou falar O que precisa para você poder fazer uma Sessão Técnica Vocal? Você precisa de um pianista arranjador De um maestro arranjador Você precisa ter equipamentos de primeira linha Os melhores instrumentos Os melhores estudos Esse maestro arranjador tem que ter noção de estúdio De gravação Tem que ter várias situações Ou seja, você precisa para fazer STV Em pessoas na parte Pelo menos uns 6 ou 7 profissionais Para conseguir fazer Uma STV E o investimento seria muito alto Porque você tem vários profissionais Como, graças a Deus Ao longo da minha trajetória musical Eu fui acumulando Todos esses conhecimentos Das áreas diversas da música Eu não sou só pianista Eu tenho que ser um empresário da área da música Eu tenho que ser produtor Eu tenho que ser o arranjador Eu tenho que ser quem escreve a partitura Aquele que elabora Aquele que faz o projeto Enfim Eu fui adquirindo todas essas experiências E graças a Deus E acumulando em uma pessoa Então, o que é STV? Na realidade É o oferecimento de vários produtos musicais Que culminam numa produção de vídeo Mas, na verdade É como se fosse a junção de vários profissionais Até chegar no resultado final É que, graças a Deus Todas essas habilidades estão em mim Então, graças a Deus O custo, digamos assim Consigo oferecer de forma um custo baixo Algo similar ao que eu faço Não é com música Mas é com fisiologia de voz E é no Rio de Janeiro Chama a doutora Silvia Pinho Só que é algo focado mais específico Para a fisiologia da voz Ela também trabalha música Foi de lá que eu tirei a minha ideia de STV Então já estou falando Mas cada sessão custa R$ 400 e mandariais Já consultei R$ 450, R$ 500 Quem são os clientes da Silvia? Edmota, Daniel Esses poucos Maris Amundi Esses poucos que Para eles não fariam muita falta Bom, enfim Então eu consigo oferecer esse produto Que consiste em o que? Extrair o melhor que o meu cantor consegue fazer Não importa o nível que ele esteja Não importa se é iniciante Se é médio Ou se é avançado Tanto é que eu atendo Desde os que estão iniciando Até pessoas que têm Mais de 6 milhões de visualizações no YouTube E que fazem esse bom trabalho privado Porque É campeão de programas de televisão De televisão, essas coisas Mas preferem não aparecer Preferem ver se porquê Enfim Então eu atendo graças a Deus a todos Justamente por ter essa habilidade Desde o avançado Desde o pequenininho Até o avançado Eu sei que é possível atender Para quem é Livro de profissional Graças a Deus Com esse trabalho que eu fiz E é uma alegria Poder saber Que várias pessoas Experimentaram E vão passando Isso para outras pessoas E as pessoas vão Outras vão experimentando E vai virando Uma Bola nieme Vai virando uma bola de nela Graças a Deus Então queridos Hoje é uma noite de celebrar A música Através dos cantores Que fazem essas sessões Técnicas locais Comigo Tenho o prazer hoje De ter aqui Mestre Pepa Dito da bateria Super requisitado É um cara Fã Informador de música Tenho certeza que muitos aqui Os filhos Ou negras Alguém passou pelas mãos dele Na formação crítica Os projetos puristas Da vida Enfim É um profissional fantástico Outro profissional Que lida maravilhoso Lucas Vinturino No violino Grande professor Vi ele Iniciando na música E hoje Sem medo nenhuma Falo Está registrando ali Não é filho Falo O melhor Violinista Que nós temos Na região hoje Para fazer esse tipo De trabalho Extremamente criativo Extremamente sensível Muito obrigado Por estar aqui E agora vamos começar então A nossa O nosso show Dos cantores De sessões Técnicas vocais STBs Com Marcos Chinare Uma salva de palmas Já para todos os cantinhos Obrigado Primeira cantora Com vocês Amanda Bulgeroni Uma salva de palmas Ela irá cantar Se enamora Uma salva de palmas Para atentendre Quando você chega na classe E não sabe quanta diferença de paz Talvez esse espaço que te vejo inimigo E o fim de você te estranho é demais Quantas vezes te desde ninguém mais não consigo Perando o sorriso no fim Te sigo o caminho do meu joelho E o fim de você te estranho Sobre o rosto do resto do mundo Se enamora E vê você chegar com tantos sonhos E vê você passar com tantas flores Parece que elas querem te roubar Se enamora E vê você chegar com tantos sonhos E os olhos ligados neste sonho Tesouro, seu amor que vai chegar Quando torno despertador de manhãzinha Me levanto e vou me arrumar E vejo a felicidade no espelho Sorrindo ao lugar de hoje no lugar Fico só pensando em você E juro que vou te tirar pra dançar Um dia mais vou pra canção Mais um pouco Então isso tudo que eu quero falar Se enamora E vê você chegar com tantas flores E vê você passar com tantas flores Parece que elas querem te roubar Se enamora E vê você chegar com tantos sonhos Meus olhos ligados neste sonhos Meus olhos ligados neste sonho Tesouro, seu valor que vai chegar Se enamora E vê você chegar com tantos sonhos Tipo de história E a gente que esconde Mas a gente quearbeta E chora mesmo sem saber do que Se enamora A gente que misco é tempo Entre agora E vê que o amor chegou na orarda E agora é gostoso de você Se enamorar A roda do perônimo Agradeço aos pais, aos meus amigos Luciano e Márcio Por confiarem a princesa em vocês nas minhas mãos Obrigado Convido agora Dessa cidade maravilhosa Todas as cidades são maravilhosas, viu gente? Mas é que Eu tenho tantos amigos lá E graças a Deus eu estou focando, cada vez mais amigos Então eu estou começando a chamar de Cidade Maravilhosa Então tem Rio de Janeiro, leva esse codinome, né? Cidade Maravilhosa Só que não, eu quero pegar esse codinome a trilha Guarará Meu amigo Cássio Achete Ele vai cantar algo de muito sucesso na voz de Frank Sinatra Eu acho que vou ter que erguer só um pouquinho, né? A nossa cidade Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Por isso, colocar a gente nessa enrascada, né? E a música Agradecer minhas mulheres A Helena, A Larissa E a Isabela A wahrarel também Que também me ouvi, me aguentando em casa, né? E o marco Se eu tivesse convidado para dar uma palestra de genetologia isso eu não estaria top, mas aqui agora eu só penso assim, se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu errei. A CIDADE NO BRASIL 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 Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri o seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdeste os sonhos Dentro de mim E me perdeste mais Isso me dá Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse que foi Por onde eu vim Perdeu tudo meu coração Hoje eu sei Eu te amei No tempo de um temporal Mais ou mais Muito além Se eu não te amasse Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse Talvez perdeste os sonhos Por onde eu vim Dentro de mim Meu coração Se eu não te amasse tanto assim Se eu não te amasse tanto assim Sim, nessa cidade maravilhosa De Borarapes Minha amiga Hilda Becker Que legal Que legal Que legal Eu chamo ela Você chama ela de Lá nas STV Chama-lá de Luda Fashion Cadê o Cardal? Uma boa noite a todos, é com muita alegria que eu quero hoje apresentar um pouquinho do muito que eu aprendi com esse profissional capacitado, maravilhoso, que além de nos ensinar, nos educa e eu quero hoje passar para vocês, na medida do possível, a música El Día em Quebequeiras, por eu ser de descendência espanhola e oferecer para o meu filho Luiz Fernando está presente, e para todos vocês. A carícia me sonhou, pelo seu abenorúvio, feito o suspiro. Como riei a vida, se tus olhos negros me querem mirar. E se esmio el amparo de tu brisa verde, é como um cantar. E se esmio el amparo de tu brisa verde, é como um cantar. E se esmio el amparo de tu brisa verde, é como um cantar. E se esmio el amparo de tu brisa verde, é como um cantar. E se esmio el amparo de tu brisa verde, é como um cantar. A noite que me queres, desde o azul do céu, as estrelas de luz, A noite que me queres, desde o azul do céu, as estrelas de luz, A noite que me queres, desde o azul do céu, as estrelas de luz, A noite que me queres, desde o azul do céu, as estrelas de luz, A noite que me queres, desde o azul do céu, as estrelas de luz, A noite que me queres, desde o azul do céu, as estrelas de luz, A noite que me queres, desde o azul do céu, as estrelas de luz, A noite que me queres, desde o azul, as estrelas de luz, 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 as estrelas de luz Gostava muito do pai dela Que tem uma história fantástica Lá na nossa cidade de Viliquim Para quem entra aqui Vindo de Boitama Você se repara com um estádio maravilhoso De futebol lá Todo mundo conhece Graças a Deus o nome do pai dela está em Pedrão Há várias formas Eu sempre falo isso A gente tem que fazer coisas, coisas boas Para a gente ser imortalizado Nós precisamos deixar rastros Nós vamos passar A gente passa, sabe o que não passa? Aquilo que você deixa de bom Através de uma música, através de um vídeo Lembra aquele provérbio chinês? Para eu viver bem essa existência Eu preciso escrever um livro Ter um filho E plantar uma árvore Eu fazendo isso, eu vou passar Mas o meu rastro fica Aí eu já faço essa reflexão para vocês Se você não estivesse mais aqui amanhã O que que ficou Que vai te tornar imortal? Aí vocês perguntam Nossa, mas isso corre tanto Viu filha? Eu corro tanto por isso O dia que eu não estiver mais aqui A minha música vai ficar Eu pedi Vai ficar meia Os vídeos No que eu vou escrever Isso é uma forma Da história imortal Eu falei tudo isso Porque não tem mais Essa família Uma família Maravilhosa E eu quero que eu guiei E o neto dela Que é o Johnzinho Que o Vitor também pediu Que assim Se mostrou com um grande talento musical Filho de De dois amigos Né? Daniel e Maurinho Eu chamo John Vitor Cominotti Uma salva de palmas Ele vai cantar uma música super bacana Também imortalizada na voz Que Frank Sinatra My Way Bom, boa noite Queria dedicar essa música A meu irmão, minha prima Minha avó Minhas tias Que não dá pra contar Meu pai, minha mãe Meu avô e minha avó Minha avózinha também 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 Música 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 cidade maravilhosa de Guararapes, um grande amigo também, ele faz parte da segunda turma de sessões técnicas vocais de Guararapes, eu tenho um profundo respeito por todos de lá, principalmente nessa segunda turma que tem acolhido também na sua casa, eu agradeço muito a ele e a sua esposa por acolher, tanto ele também como o Cássio Helena, na que há, eles valiam as casas para poderem acontecer as sessões técnicas vocais na segunda turma. E eu convido meu amigo José Reinaldo. Boa noite a todos, eu vou cantar uma música, uma composição de Gustavo de Mesquita, Sadie Cabral, Mulher. Essa música foi imortalizada por Silvio Caldas e também teve a interpretação de Calvito e Choco, Neymar do Grosso e, ultimamente, o Emílio Santiago. Eu ofereço a todas as mulheres aqui presentes, em especial a minha esposa Rosa Marinha, minha grande incentivadora. Obrigada. E aí Que tens a magia, teu corpo e a brilha, que deixa louca, sim, mulher. Não sei onde teus olhos estão, que tens o meu coração, mulher. Não sei dizer o que é, só sei dizer a alma, com bastante minha calma, que tens pessoas que irá implorar. O teu amor tem um gosto amado, que eu vivo sempre a chorar nesta noite, por teu, por teu amor, mulher. Não sei dizer o que é, só sei dizer o que é, só sei dizer o que é, só sei dizer o que é. Não sei, que tens a magia, teu corpo e a brilha, que deixa louca, sim, mulher. Não sei, que tens a magia, teu corpo e a brilha, que tens a magia, não sei dizer o que é, só sei dizer o que é. Não sei dizer o que é, só 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 sei dizer o que é Por teu amor, por teu amor, mulher Eu digo que, estava comentando com ele e com a Rosa O fato da presença dele para mim é um papel de honra Porque há pouco tempo que a gente conseguiu, né? Como vai ser, vou deixar tomar público Tantas, né? Que as que ele tinha lá Vencendo a timidez Muito obrigado por vir aqui com coragem E mostrar que você gosta Obrigado, Deus é E vamos juntos galgar os caminhos técnicos Até chegar no ideal Obrigado, querido Nesse momento Adivinha que cidade linda Isso, acertado De Guarapes Também é uma pessoa, aliás, ela é a percursora Ela e seu esposo Foi os primeiros a abrir as portas de sua casa Aonde eu fui desbravar pela primeira vez lá em Guarapes A primeira turma de STV E o Osmar Tá aqui, Osmar? Tá aqui, né? O Osmar Tem uma família linda A Rafa tá ali A Rafa ali A Mari E aprendi a amar muito essa família Sabe? Respeitar E eu sempre continuo a falar Gente, parece que nós estamos amigos há, sei lá 20 anos E a gente conheceu no Guaral do SESC Ela fez E aí Teveu algumas apresentações profissionais Através de meus coros Meus projetos E aí foram Ambos Começamos abrindo as portas Dos corações Onde tem uma amizade Muito bacana Muito linda Muito fraterna E eu agradeço Muito grato Por ela ter Através dessas quatro meninas Eu falo quatro meninas, né? Ela, a Ilka, o cantor Daqui a pouco vai cantar a Léo Daqui a pouco vai cantar a Léo também E que acolheram essa primeira turma Eu sou muito grato Eu quero manifestar também A minha gratidão Como manifestei a Rosa Ao Zé Ao Cássio Manifesto de toda a preparação Para a primeira turma Ao Osmar E a nossa cantora Que vai subir até agora Laís Antunes Espejori A Laís vai cantar um clássico Do Jazz Só que numa voz Uma página meio doida Que a gente fez aí Fly me to the moon Boa noite Boa noite Eu quero agradecer Ao maestro Marcos Chinarelli Orientação segura Seja no coral Amigos pelo canto Em Arasatuba Do qual eu participo Na casa da Rutinha Seja nas sessões de SDP Os momentos de aprendizado Emoção, alegria e amizade Muito obrigada Muito obrigada A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Cuida de esperança Sonho, sonho, sonho de esperança Paz, paz, paz de esperança Vem, a mim chegou Vem, a mim chegou E nos traz sempre o sonho Em algum lugar Vem, 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 coberto Sem saber o que será Com coragem de adentro Quem, o mar que chegou Vem, a mim chegou Por que seus caminhos adiei e vou mudar Com gostão de paz, corações a se entregar E me amou a vida Vida, vida de esperança Sonhos, sonhos, sonhos de esperança E paz, 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 esperança E me amou a vida Vida, sonhos de esperança E paz, 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 bem Chegou-me a mais Amém. Obrigado, Mariano. Obrigado. É que eu esqueci que oito horas... Ele é econômico, sabe? Dura oito horas, mas oito horas chegou, né? Chegaram oito horas, né, cara? Ela já disse que é o melhor do que o Pão do Mundo, se não colocar a filha dele, né? Nesse momento, eu quero convidar para Coquinha, ela recebeu uma homenagem. Ela recebeu uma homenagem do seu esforço e mais uma vez eu agradeço por eles sem abrirem a sorte para a casa deles, para acolher a filma 2 tanto eles, como a Lena e o Cássio. E eu chamo agora a professora e cantora simplesmente Rosa Maria. Tão diferente do ar da casa. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero, primeiro, agradecer o maestro Marcos Pinarelli por tornar as tardes das nossas quintas-feiras tão especiais. não é? A música que eu vou cantar aqui é de Heitor Villa-Lobos. Ela integra a peça Papeona Nº 1 e a letra de Ferreira Bular e com trechos que eu ponhei na treino de ferro de Manuel Borreiro. Na verdade, eu escolhi o tremezinho Caipira porque ele me remete a uma infância bastante remota, né? Uma infância muito feliz, muito simples, mas muito feliz. E quando nós viajávamos, as poucas vezes que viajávamos, íamos de treino. E eu me lembro meus irmãos e eu bastante ansiosos até jogavam nos ovos no telhado pra não chover, né? E minha mãe preparava as gloseimas pra viagem e meu pai se sentia extremamente realizado por nos proporcionar também alegria. Então, em homenagem e memória de meu pai e de minha mãe em Trins Interpí. Música Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai, siga o predestino, cida de noite e girar. Lá vai o trem sem vestir, do dia novo encontrar. Correndo, vai pela terra, vai pela terra, vai pela terra, vai pelo mar. cantar, vai pelo mar. Cando, vai pela terra, vai pelo mar. Correndo, vai pela terra, vai pelo mar. Correndo, vai pelo mar. Bicho de farinha, que foi isso, maquinista? Agora sim, até quando agora sim, boa fumaça, corre de ver. Aí se eu for, bicha, bota fogo na jornada, é que eu preciso. Boa de salida, boa de salida, boa de salida, boa. Foge, bicho, foge, corra, passa a ponte, passa a posto, passa a pasto, passa a põe, passa a molhar. Faça galho, ligazeira, regustar, orgulhar, que vontade de sentar. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar. Lá vai, cirando em destino, cidade, noite e gelar. Lá vai, cresce em destino, pro dia novo encontrar. O brilho vai, crescer a terra, vai, crescer a terra, vai, crescer o ar. Vira, por si, viva, por si, viva, por si, viva, por si. Vão de presa, vou cobrindo, vou na queda e souber. Vira, por si, viva, por si, viva, por si. Agora que eu vi que tinham dois espejorins Aí eu bati o olho e o espejorim já foi Eu quero convidar, esse menino é uma fofura É uma benção naquela casa, é uma benção na casa do Rafa, da Nish e da Mari E é um menino assim, muito determinado, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto quando estou tratando treinamento com ele Na verdade ele faz meia STP de canto, né? Voltada à técnica local e meia STP voltada à técnica instrumental do balão E ele é muito determinado, sabe? Muito determinado, eu sou muito fã nesse momento, gosto muito A cada conquista de máximo, né? Ele chega no máximo que ele consegue A gente consegue tornar público, a gente festeja muito Os amigos dele festejam muito, a família festeja, né? A cada conquista E o fato dele estar hoje aqui também É porque ele também chegou no topo máximo, né? De execução E ele quer fazer uma homenagem Nessa época de Natal a todos vocês Desejando um Feliz Natal Com vocês O nosso querido Leozinho Leozinho Pejolim 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 Boa noite Meu nome é Leonardo E eu vou cantar a música O Natal Existe Você quer oferecer pra alguém, filho? É, eu ofereço pra minha família Minha mãe Meu pai Minha avó Minha avó Minha irmã E a todos vocês que estão me assistindo te acompanhar Quero ver o amor vencer Meu amor vencer Mãe Se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, eu retorno assim, eu vou crer. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor. Como o Natal, o feliz Natal, o calor e o paz pra você, pra você. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, é se arrepender do que faz. Quero ver o ator vencer, se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, eu retorno assim, eu vou crer. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor. Bom Natal, feliz Natal, o calor e o paz pra você, pra você. Adivinha de que cidade? Aqui de Arasatuba, eu devo dizer pra vocês, que também, eu sou muito grato a Deus, ao Criador, por ter me dado a música e por causa da música, Deus ter me feito me ligar com tanta pessoa, com tanta gente boa, gente maravilhosa. No ano de 2000, nesse ano de 2017, no dia 2 de janeiro, eu recebi a notícia de que o cargo que ocupava a Secretaria de Cultura e Turismo de Perigui ia ser extinto, porque o novo administrador julgava não ser necessário que houvesse o cargo de Secretaria de Cultura. Eles julgaram aqui, apenas o Secretário de Cultura daria conta, então houve a extinção do cargo, não há ninguém ocupando esse cargo, o cargo realmente foi extinto na lei e, consequentemente, com isso, eu fui exonerado. Por 16 anos, eu prestava serviço ao município, na área de cultura. No dia 2 de janeiro, eu passei a minha madrugada fazendo projetos. Alguns, alguns dos muitos que eu conheço, ele era pra minha vida, eu perdi um emprego de 16 anos, um salário super legal, eu ia comprar, eu ia comer vida, ia fazer um monte de coisa, eu passei a madrugada acordado fazendo projetos. Graças a Deus, todos os projetos que eu fiz, naquela madrugada, naquela noite escura, naquela noite traiçoeira, todos eles foram projetos, foram aprovados, todos projetos, graças a Deus. Eu olhava pra minhas filhas, e pra minha esposa, e elas me olhavam, o que vai ser? Falei, Deus me deu o dom, calma, vamos colocar em prática. Ouvindo outra coisa, eu ia pra Paulista, e eu na Avenida Paulista, tocando o chapéuzinho, tocar essa fona lá, eu ouvi isso, de pessoas que eu amo, tá? Não é? Ouvi, eu passei a noite escrevendo projetos, quase afundei as teclas do meu nome de boca. E graças a Deus, todos os projetos foram aprovados. O primeiro projeto que eu fiz, foi o projeto Quem Canta, Seus Magos, Espanta. Esse projeto consistia em dois corais, um em Arsatuba, um em Birigui, com pessoas que já tinham alguma experiência de coro comigo, todos eles receberam o convite pra acolher, um custo super baixo, e pra poder manter. E eu não sei como que eu sou grato às pessoas que no primeiro momento já receberam, já acolheram, tem várias aqui, né? Já estão, não, opa, tô dentro, tô dentro, tô dentro, tô dentro. E de 100%, digamos que 85%, acolheram, não, tô dentro, estamos juntos, vamos lá. Outros 25%, outros 20%, acharam que talvez, isso teria que ser de graça, né? Como era na abertura, não sei o que, ou simplesmente não valorizavam o trabalho, não faziam, né? Mas enfim, não importa, convocaram os 85% que valorizaram. E nesse dia, uma pessoa que, prontamente, era o seu esposo, é, aderida, acolheram, falou, tá, eu quero que você venha aqui em casa, eu tenho um espaço aqui, quero trazer a filha, que era, ela vai chorar, você precisa ver esse espaço, é, o que você vai fazer? Eu, 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 ela mandava foto, ela insistiu, ela insistiu, ela tinha, olha que espaço lindo, aí um dia, eu consegui ir lá na casa dela, eu fiquei apaixonado pelo espaço, um espaço lindo, em formato de piano de calma, e ela compartilhou, ela e o esposo, o quanto aquilo era importante para eles, porque fazia tornar viva, esse anjo deles, que está no céu, hoje, a Vá, está em cima, e, e aí meus amigos, pelo tanto, é realizado na casa deles, lá na minha casa, na casa dela, eu realizava outro projeto, que eu cantaria viver, mas eles são corais, coros irmãos, eu sou muito grato também, a esse casal, que eu falo, que é casal ouvinte, gente, mas eles tem um fogo, vocês não tem noção? Eu quero, eu também, esse fogo deles, eles vão fazer agora, sexta-feira, que vem, 44 anos, de casal, Gilberto e Ruth Jacobi, eu chamo, a nossa cantora, Ruth Jacobi, para fazer, vacinação, imortalizada, na voz, de Elis Regina, Boa noite a todos, Deus deu o bom da vida, eu agradeço todos os dias pela vida, e pelo meu primeiro amor, que é meu pai, que já se foi, e esse segundo amor, que me completa, e esse segundo amor, nós conseguimos duas filhas, uma está aqui, junto de nós, a outra já está no céu, e o Marquinho veio, para alegrar, o cantinho da Vanessa, era onde ela, pegava o violão, se escondia, iria ver, e lá, ela se beneficiava, e quando ele, falou que ele precisava, de um cantinho, eu falei assim, é o seu cantinho filha, é todo o seu Marquinho, nós te amamos, tá, 44 anos, né meu bem, de muitas tribulações, de desprez, de alegria, mas de muito amor, e de muito assim, renunciar, tanto da parte dele, quanto da minha parte, mas, o amor está ali, guardado em nós, não tem, tribulações, não tem dificuldade, porque eu não existo, sem você, não é mesmo? os sonhos mais lindos, sonhei de viver ao fim, um castelo, em mim, e no teu olhar, um ponto de emoção, com sofrer e grande, mil aventuras, perdi, o teu corpo é luz, teus não, poema divino, cheio de esprenguos, meu sorriso grande, que lhe cria, que encomerce, é as vacilasão, amor, amor, eu te amo bem, Dá uma volta. Obrigado. Meu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de espreidão. Teu sorriso verde e alegria, acontece, é sua fascinação, amor. Eu ia falar agora, parabéns, não é isso que eu vou passar. Show de bola, parabéns, Tinha. É isso aí, estão vendo aí os casais mais novos? Ó, aí tem quatro anos, olha, ó. Casalha e se fogo aí, se fogar é. São tantas emoçãs. Eu quero aproveitar o gancho, eu quero agradecer a Deus pela vida da minha filha Mariane, que esse ano, no ano que vem, vai completar 22 anos, pela vida da Paulinha, que dia 18 agora fez 15 anos de idade, e pela vida da minha esposa Elônia, que juntos no dia 18 fizemos 25 anos de casal. Mariane, leva o beijo com a mãe. Tá bom? O que foi falado aqui? Tá bom. Agora, eu quero convidar essa menina, desde a época que eu a conheci, faz alguns anos, que os seus pais a levaram para fazer atividade comigo, é uma ocasião em que eu tinha um coral na prefeitura, né, que eu era com a gente nos fóruns, ela sempre chamou atenção para uma menina diferente, extremamente recatada, extremamente educada, sabe? Sabe o que vocês percebem? Que ela foi, nossa, pela menina, ela sendo, nossa, imagina os pais como devem ser, como devem ser, as avós, a árvore, né, a genealógica da pessoa. E, de fato, a cada dia, depois, e dizer que essa família foi a primeira família, foi a primeira que também, já pelo WhatsApp, tô dentro, a Valentina tá dentro. Foi o que acolheu, e eu agradeço demais, Clavião, Lu, Maria, viu? Vocês foram também os primeiros que, quando mandei, vocês nem sabiam quanto era, quanto nem não sei o que, tô dentro, a vara tá dentro. Minha gratidão, tá? E, como eu falei para vocês quando ela não tinha chegado, hoje, um dia é um triste para a família deles, e a música tem esse poder de curar, né? E eu fiquei muito feliz quando o Flávio ligou, ah, nós estamos chegando, nós perdemos o prêmio hoje, né, um presente prudente, infelizmente, com o acidente de cá. Mas a Vale quer cantar, e a música é pura e ilumina, e veio, né, mesmo sendo um dia, veio poder partir o tom lindo que ela tem de cantar, e eu a convido, nesse momento, essa menina valente, que é a Valentina Ferrundi. Ela vai cantar, ela uma vez, de que ela se mesmo. Pode dar boa noite, fica à vontade de lá. Boa noite, plateia, boa noite, músicos, boa noite, professor Marcos Tineri, obrigada pela oportunidade, e eu queria dedicar essa música ao meu primo, que faleceu ontem. career nova, inédito, e eu queria construir, Era bom Delicioso O rosto e o rosto Mas não pensei Feita de algodão Nada sei Não escondi O que escolhia São irmão E acabava Tudo em mancha O fogo quente Talvez vou lá e não Não dá pra ver A índia No idade A inocência Cantando o lutão Vinte mundos Do universo São reais Com a nossa imaginação Não caminhou Um carinho O que é fértil O ar é fértil E pretensão E o hotel Acendo o mundo O outro dia Senta a preocupação É que a gente Vem crescer E quando cresce É lugar em preço O fundo do mundo O fundo do mundo Doe bem menos Que o coração É um gatinho É que a gente Crescer E quando cresce É lugar em preço O fundo do mundo De calado Doe bem menos O coração É um gatinho O fundo do mundo O fundo do mundo O fundo do mundo O que te parece normal É um problema dia a dia Acreditando na felicidade ideal É um problema que é o amor É um caminho e o mundo não É que a gente tem que ser E o que te parece normal É um problema dia a dia O que te parece normal Dói bem menos Coração batida É que a gente tem que ser E o que te parece normal É um problema dia a dia O que te parece normal É um problema dia a dia E o que te parece normal É um problema dia a dia É um problema dia a dia No ano retraso, em 2016, eu quis deixar uma marca que me tornasse imortal na minha figura. Acho que eu estava quase se prendendo na alguma coisa, né? Eu fiz um grupo vocal de elite, fiz um processo seletivo, e de 50 cantores que se inscreveram, eu, foi um processo seletivo, eu selecionei 36 cantores que já chegavam, tipo, mas o paixão mundo sai cantando, a qualquer altura sai lendo, né? Fiz um grupo de elite, estava no meu canal, e um grupo chamado Vozes de Lá. Por quê? Itajubá era uma referência em campo, no país, e eu não consegui ir para Itajubá, e eu falei, ah, é, por questões financeiras do município, estava tudo certo, e de momento o município municiu que eu não iria. Para Itajubá, ah, é, então tá, se eu não vou Itajubá, eu trago Itajubá para cá. Então, por isso que eu criei um projeto chamado Vozes de Cá e Vozes de Lá. Aí eu fiz esse grupo de elite, selecionei o repertório, fiz um trabalho de tanto coral, de nível altíssimo, que está no meu canal Vozes de Cá e Vozes de Lá, e montei um espetáculo em uma semana, nos modos como é feito Itajubá. Bem, até então eu conheci essa pessoa, e por conta disso, ela fez a inscrição, e entrou, foi, se deu muito bem. Lembro da audição que ela fez, do teste do processo seletivo, e me lembro que eu falei, você tem uma voz muito bacana para a escola, hein? Você tem uma voz legal para a escola, hein? Você é um control, né? Você tem uma voz grava para você, é só mesmo, você tem um potencial grande aqui, hein? Explore isso aí. Bom, enfim, fizemos um projeto, e a partir dali, eu fiquei muito feliz porque nasceu uma amizade muito bacana. Não só com ela, mas com a mãe dela, com o esposo dela, com o filho, né? Enfim, aí depois eu fui saber ainda, depois de um monteiro, porque ela é a filha de um grande amigo, depois que eu coloquei a foto, né? Infelizmente, ele não está mais também aqui, está no céu, como minha mãe está no céu. Eu falei, puta, você... Oh, desculpa a expressão. Você é... Você é filha desse cara, bicho, louco. Eu não posso... 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 E aí depois eu fui saber que ela era a sobrinha de uma grande amiga minha, da prefeitura, que a gente chamava ela de Oncinha, maravilhosa educadora, que deixou... Ela também não está mais conosco, mas está imortalizada numa escola lá, onde ela foi diretora. Bom, enfim, eu quero convidar uma pessoa, vocês perceberam que todas as pessoas que fazem STV, além de cantarem pra caramba, eu não consigo ser apenas um profissional. É isso que as vezes as pessoas confundem um pouco. Porque quando eu entrego, eu entrego pra valer. Eu não sei ser apenas um profissional sem incluir. Então, por isso que as pessoas ou me odeiam ou me amam. Ou me odeiam, eu entendo, ah, esse cara tá chegando no ódio, o que esse cara quer? Não, simplesmente quero ser intenso. As pessoas confundem a minha intensidade com o dever de outras coisas. Bom, enfim, do fundo do coração, eu quero muito agradecer você e o Vivian Cristina. Você até acreditava no meu trabalho, você e a tua família, a dona Ípa, a tua mãe, que você depois levou para o coração. Nossa, parece que você levou para o mundo. Você levou para o seu esposo, você levou para o seu filho, você falou tudo pra cantar. Foi super bacana. E você foi firme, manteve firme. E eu quero que você suba nesse papo agora, Vivian Cristina e mostre valendo pra nós. Por favor, Vivian Cristina. Ah, não é de Guararaques, tá? É Vivian Cristina. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa. Legal. Eu gostaria primeiro, de agradecer a Deus que me rege. Minha família maravilhosa, com vocês, todo mundo. Meu irmão ali. Oi. agradecer de coração